E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo aí de Dark Souls 2. Mais algumas dicas aí, né? Eu vou ensinar pra vocês aqui a Farmar Hilma Efd, que é as efígias humanas, né? Pra você retornar ao estado humano. Você vai precisar do Accept Bonfire, esse item aqui. Vou ensinar pra vocês. Prazer da adversidade, em português tá escrito, né? Esse item, ele faz com que, se você usar ele em alguma bonfire, usar em alguma fogueira aqui, é como se você tivesse zerado o jogo e tá nessa área de novo, entendeu? Ele faz os inimigos ficarem mais fortes. Você pode ver que não tem nenhum inimigo aqui, eu farmei tudo aqui já na Floresta dos Gigantes Caídos. Após usar esse item aqui, eles vão voltar, vão voltar mais fortes e o boss vai renascer novamente, né? É, você tem que ter cuidado na hora de usar esse aqui também, né? É como se fosse um New Game Mais pra você, né? Eu vou queimar ele aqui. O que foi feito não pode ser desfeito, né? Beleza, a gente queimou o Accept Bonfire. Eu vou mostrar pra vocês onde tem as Hilma Efdi, tá? Acho que dá pra pegar uma 5 Hilma Efdi. Deixa eu acabar com os inimigos aqui. Quanto mais você usa o Accept Bonfire na fogueira, né? Vai dificultando os inimigos, né? Então, o que você vai fazer? Depois de usar, os itens voltam, né? No caso. Pra você pegar mais itens. Tem também alguns itens secretos que você só consegue depois que zera o jogo, né? Ainda não terminei o jogo, eu tô bem longe ainda. Mas vou mostrar pra vocês aqui, pegar uma 5 FIJU humana. Você vai entrar dentro dessa caverna aqui. Ali embaixo tem um baú. Tem muito cuidado aqui, pra não cair. Beleza? E aqui dentro desse baú... Temos 5 FIJU humanas. Beleza, a gente pegou aqui. Tem alguns itens aqui também. Todos os itens que você pegou também, eles voltam. Dá pra você pegar de novo, tá? Vou mostrar outro lugar. Eu só tinha um Accept Bonfire. Vou mostrar um lugar também, pra você farmar as efígies. Um lugar bem... bem bom. Porque é lá em Majula. Se você tiver mais um Accept Bonfire, você pode queimar ele aqui e ir nessa casa aqui, ó. Bom, chegando aqui, vocês vão lá no porão. E aqui embaixo vai ter uns esqueletos, tá? Aqui não tem, porque eu não usei o Accept Bonfire. Aqui vai ter uns esqueletos, cara. Que vocês matando eles, vão dropar as efígies humanas, tá? Acho que tem uns 5... é... 4 ou 3 esqueletos aqui. Dá pra... opa... dá pra pegar umas 4 ou 5 efígies aqui. Beleza? Então era isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Eu vou estar fazendo mais dicas aqui de Dark Souls. Tem um monte que eu tenho que passar pra vocês aqui. Então é isso. Até o próximo vídeo. Falou. Um abraço. Valeu. E aí A CIDADE NO BRASIL